Salve, querida família despertada do YouTube! Eu sou o Ernesto Mora e vou apresentar o programa de hoje. Fica aqui comigo! Ô Ernesto, você empolgou demais, né? Lembra que você é só um feto, né? Só um bebezinho ainda pra nascer. E você tá aqui convidado pra ser meu assistente, tá lembrado? Ah, é mesmo, tá bom. Então eu vou ficar aqui e te dar todo o apoio que você precisar. Então é isso. Ernesto Boa Hora está aqui presente no nosso canal e vai nos ajudar a compreender uma série de coisas. E se você ainda não conhece o Ernesto, é porque você não me segue no canal do Instagram. Então faça o favor de ir lá, me seguir e descobrir como é que o Ernesto nasceu. E hoje, Ernesto, a gente vai falar de um tema muito importante, que é se as emoções da mãe grávida passam para o feto dentro da barriga. Será que passam? Adoçou a mamãe Frida, passou? É, mais ou menos, não é bem assim. Então ele vai ajudar a gente a compreender tudo isso. Quem nunca ouviu a seguinte frase? Ai menina, não fica triste desse jeito. Não fica braba desse jeito que você vai passar tudo pro seu bebê dentro da barriga. E será que é mesmo assim? Será que as emoções da mulher grávida passam para o feto e ele passa a sentir as mesmas coisas que a gente sente? Como é que isso funciona? Eu costumo dizer sempre que o ser que está dentro da nossa barriga, né Ernesto? É um ser humano. Ah, agora eu entendi! Ou seja, ele está aqui para passar por toda a dualidade que é essa experiência de ser humano, não é mesmo? A gente tem que lidar com os instintos, com várias emoções muito primitivas e para lidar com a adaptação aqui no planeta Terra e ao mesmo tempo lidar com emoções lindas, maravilhosas, divinas e que nos lembram lá os céus. Então o ser humano que está sendo gerado aí dentro ele é um ser que vai ter que passar por essas vivências. Passar por isso desde a gestação, está tudo bem, está tudo ok e é esperado. O que é que a ciência nos diz em relação a isso? A primeira questão é que não existe uma conexão direta entre o sistema nervoso da mãe com o sistema nervoso do bebê que está dentro da barriga. E nem mesmo o feto ali dentro da barriga tem um aparato psíquico desenvolvido o suficiente para entender que aquilo que está acontecendo é porque a mãe dele está triste ou porque a mãe dele o está rejeitando ou porque a mãe dele está nervosa e não queria estar grávida naquele momento. Um outro ponto é que não existe também nem a percepção pelo bebezinho dentro da barriga de que ele é um euzinho separado do eu da mãe e do mundo. Ou seja, tudo que ele percebe, o que ele sente ele sente como se tivesse mergulhado num todo. Ele não tem a noção e a percepção de que ele tem um corpo uma individualidade. Isso é um processo que a gente vai construindo ao longo da vida. Então é isso, na realidade o que a mãe está sentindo ali não vai passar... O que é Ernesto? Ah é, é verdade. O Ernesto aqui está me lembrando quando a mãe sente muita raiva ou muita tristeza durante a gravidez durante longos períodos de tempo, né Ernesto? É, pois é. Porque acontece o seguinte, quando a gente tem essas emoções a gente vai estar ali liberando uma série de substâncias hormonais na corrente sanguínea e que vão atravessar a barreira da placenta vão chegar até o bebê. Mas como é que isso chega? Isso chega em forma de alterações químicas, físicas ali no corpo do bebê. Então, pode ter aceleração de batimento cardíaco ou chegar menos sangue oxigenado para o bebê quando a mãe está liberando muita adrenalina. E aí o bebê, como é que ele vai reagir dentro do útero? Ele pode ficar muito agitado, por exemplo, ou ficar cada vez mais quietinho. Porque na verdade eles fazem isso, né Ernesto? Guardando energia, porque eles estão entendendo que alguma coisa de não legal está acontecendo. Então, se esses momentos de raiva, de tristeza são esporádicos, né Ernesto? Se eles não são assim, não duram o tempo todo, tem momentos de alegria e de tranquilidade que se intercalam. Está tudo bem, está tudo certo, né Ernesto? Porque afinal nós somos o quê? Seres o quê? Humanos! Opa! Agora, se esses períodos de tristeza, de raiva, esses períodos mais depressivos, eles estão constantes durante a gravidez, aí sim é importante buscar ajuda profissional. Porque isso, de uma forma constante durante a gravidez, vai fazer com que chegue menos oxigenação, menos sangue para o bebê. Ele pode virar a ser um bebê de baixo peso, ou então estimular um trabalho de parto prematuro, ou a gente sabe que índices elevados de adrenalina, de cortisol durante a gravidez, podem levar depois ali a complicações no momento do parto, depressão pós-parto também. Então, para viver uma gestação emocionalmente protegida, não chegar a esse estado de tristeza, de depressão, é importante que você se movimente, que você busque atividades que te façam feliz, né Ernesto? Que te tragam alegria, felicidade, e que ajudem todo o fluxo sanguíneo a movimentar no teu corpo. Você ter uma experiência bacana, né? De sentir essa gestação, de caminhar por essa gestação, de uma forma muito mais gostosa e tranquila. Então, atividades como ioga, pilates, natação, hidroginástica, não dá para fazer nada disso? Caminhada e dançar. Menina, vai dançar! Põe a música que você gosta e curte um samba aí, né Ernesto? Vamos lá, vamos dançar juntos! Música E agora eu quero te fazer uma pergunta, mas antes da pergunta, eu vou pedir para vocês curtirem aqui esse vídeo, se ele está fazendo sentido para vocês, se inscreverem no canal e compartilhar, porque é assim que a gente cresce e se sustenta nesse canal, trazendo informação para todas as lindas, maravilhosas grávidas do mundo inteiro. Até no Japão, a gente está chegando. A minha pergunta é, você sente o seu bebê se comunicando com você dentro da barriga? Hã? Sim, porque existe essa qualidade aí de interação, de vínculo entre a mãe e o bebê dentro da barriga, que vai se desenvolver depois que o bebê nascer e nos anos que se seguirem. Então, um bebê que está muito quietinho dentro da barriga, eu sei o quanto que ele gera de preocupação nas mães. Não gerou para você? Já aconteceu com vocês de ter períodos que o bebê ficou em silêncio, parado, quieto dentro da barriga e que deu aquele desespero? E aí a gente vai lá, opa, estou agitada demais, vou comer alguma coisinha, vou deitar, vou respirar, e aí o bebê passa a responder, a se movimentar. Então, é dessa interação que eu estou falando. E nisso, o pai, o futuro pai, pode contribuir demais conversando com a barriga, fazendo carinho na barriga, os outros irmãos também, se comunicando com esse bebê dentro da barriga e passando desde esse começo, essa experiência humana aqui da Terra de viver o amor, o aconchego, a tranquilidade, mesmo tendo os momentos difíceis que a gente vai ter que viver. Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, no vídeo de hoje, convido você que quer se preparar emocionalmente para o parto, para assistir o vídeo que eu fiz, que está aqui no canal do YouTube. E para você, querida despertada aqui do canal, que percebe que essa tristeza está constante aí durante a tua gravidez, não deixa de procurar acolhimento, ajuda, pelo menos alguém que te escute, você possa falar do que você está sentindo e que não vá te julgar. Então, um beijo, alegria, e nos vemos na semana que vem. Beijinho também do Ernesto. Dá tchau, Ernesto. Dá? Tchau! Ernesto, você deslocou na maníbula. Pobrezinho. Meu Deus do céu. Algum dentista disponível aí no canal para ajudar a gente nesse processo? Pronto, voltou ao normal agora. Então, vamos lá, Ernesto. O que nós vamos cantar hoje? O que nós vamos cantar hoje?